Vamos falar aqui desse híbrido que com certeza faz parte de um dos gêneros ou uma das orquídeas mais conhecidas a nível mundial. Se trata do Oncidium Cherry Baby, no caso aqui é o clone Sweet Fragrance. É um híbrido entre dois Oncidiums que deram muito certo, que se trata do Oncidium James Sutton com o Oncidium Onolulu. Essa planta, ela agrada praticamente vários gostos, principalmente assim do pessoal iniciante, devido a sua forte característica principal, que é o perfume, o odor de chocolate. Muito forte mesmo, bem agradável. Em alguns casos, tem alguns colegas que acham até que enjoativo, mas é uma planta que ajuda a perfumar o ambiente. É bem interessante a planta. Ele tem essa característica aqui, é uma planta, a gente inclusive vai demonstrar para vocês, uma planta de primeira floração. Uma planta bem modesta até, porque é uma planta que em pouco tempo fica bem grande. E citar algumas características dessa planta. Chega até a fazer hastes florais bem em espiral, pela sua longa haste. Essa coloração, meio avermelhado, amarronzado com branco. Planta que floresce, não tem período definido, começa um pouco mais, tem uma acentuação maior no inverno, mas durante todo o ano essa planta está florindo aqui em nosso cultivo. Planta de meia sombra, por volta de 60%. Um clima mais fresco, não gosta de calor. Onde a gente vai citar também, vai demonstrar para vocês uns problemas que infelizmente surgem em diversas orquídeas. E ele se ressalta principalmente no Chery Baby. Como substrato, vocês podem fazer o uso de esfagnum com uma mistura de casca de pinos. Ele gosta de uma relativa umidade no substrato, ele não gosta de ficar estorricado. Plantas com aproximadamente uns 4 centímetros de diâmetro. Vocês podem ver aqui, tem bastante flor. Primeira floração. Como eu disse, é uma planta bem modesta que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui, essa outra característica muito desagradável, que surge muita dúvida, muita confusão, quando é comercializada a planta limpinha e eventualmente, de um momento para o outro, surgem essas pintas. A gente sempre frisa esse assunto, para vocês poderem entender. Tudo que é vivo, infelizmente, fica predisposto a algumas situações desagradáveis. A gente chama, no caso dessa situação aqui isolada, é uma doença abiótica. O que quer dizer isso? Eventualmente, numa variação brusca de temperatura, água, fertilização, a planta tem essa reação que acaba pintando a folha. Algumas plantas melam. E essa característica de alguns gêneros, de algumas espécies, é da planta. Não tem esse controle. Está tudo interligado ao meio onde a planta está sendo cultivada. Que é o caso, por exemplo, do Oncidium cherry baby. Você pode estar com essa planta em um determinado local e a planta está extremamente vigorosa, toda limpinha. Existe uma variação sem explicação, vai pintar todas as folhas. A planta vai continuar se desenvolvendo normalmente e você vai ter a planta, de repente, daí para frente no seu desenvolvimento, ela volte a ficar na parte nova da planta, limpinha. Então, assim, não é que a planta vai, você vai perder a planta. Tem que ter a paciência de tornar a cultivar a planta até ela se restabelecer. Então, essa é uma das principais características do cherry baby. É a orquídea chocolate e, infelizmente, algumas situações que a folhagem dele fica toda pintada. E essa planta, temos ela disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br. E para mais informações, não deixe de clicar em mais detalhes. E para mais informações, não deixe de clicar em mais detalhes.